Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo, que será entre o Galaxy S21 Ultra 5G versus o Galaxy A72. E para iniciar esse comparativo, no Galaxy S21 Ultra 5G, ele é um celular com Android 11, octa-core 2.9 GHz e vem na versão 12 ou 16 GB de RAM. Já no Galaxy A72, ele vem com Android 11, octa-core 2.96 GHz e vem com Snapdragon 720 e vem na versão 6 GB de RAM. No quesito tela, no Galaxy S21 Ultra 5G, ele vem com uma tela infinita de 6.8 polegadas, Quad HD+, de 3.200 x 1.440 pixels. Vem com uma tela dinâmica AMOLED 2X, uma câmera de selfie de 40 megapixels, uma proteção Gorilla Glass Victus e um display Super Smoke. Já no Galaxy A72, ele vem com uma tela infinita 6.7 polegadas, Quad HD+, de 1080 x 2.400 pixels, com uma tela Super AMOLED, uma câmera frontal de 32 megapixels e uma proteção de tela Gorilla Glass 3. No Galaxy S21 Ultra 5G, ele é um celular 5G, dual chip, a altura dele é de 16,5 cm, a largura dele é de 7,5 cm, a espessura dele é de 0,89 cm e o peso dele é de 227 gramas. Já no Galaxy A72, ele é um celular 4G, dual chip, a altura dele é de 16,5 cm, a largura dele é de 7,4 cm, a espessura dele é de 0,8 cm e o peso dele é de 203 gramas. No quesito câmera, no Galaxy S21 Ultra 5G, ele tem uma câmera quadrupla, sendo que a primeira grande angular de 12 megapixels, a angular de 108 megapixels, duas lentes teleobjetivas de 10 megapixels e também vem com um zoom máximo de até 100 vezes. Já no Galaxy A72, a câmera quadrupla, sendo que a principal é de 64 megapixels, a grande angular de 12 megapixels, a teleobjetiva de 8 megapixels e a macro de 5 megapixels. No quesito bateria, no Galaxy S21 Ultra 5G, ele tem uma bateria de 5.000 mAh, com armazenamento de 250 ou 512 GB. Já no Galaxy A72, ele vem com uma bateria de 5.000 mAh, com armazenamento de 128 GB e um expansivo de até 1 TB. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e deixar no comentário qual o próximo vídeo que você quer. Também acesse o link de promoção na descrição. E para continuar esse vídeo, no Galaxy S21 Ultra 5G, ele tem sensor de impressão digital, estabilização de imagens em modo noturno, gravação de vidro em 8K e tem resistência contra a água. Já no Galaxy A72, ele tem alto-falante estéreo, câmera com inteligência artificial, estabilização ótica e um zoom de até 30 vezes e tem proteção contra água e poeira. Já no quesito preço, no Galaxy S21 Ultra 5G, o preço dele, o melhor preço dele está R$ 6.119,00 e uma variação de preço pode chegar até R$ 7.299,00. Já no Galaxy A72, o melhor preço dele está de R$ 2.417,00 e pode ter uma variação de preço de até R$ 4.821,00. Bom, coloquem no comentário qual celular que você gostou mais e até o próximo vídeo.